Sou meu povo roxo, eu sou, sou gasolina, eu sou, eu sou inocente da cidade, do amor, sou meu povo roxo, eu sou, eu sou gasolina, eu sou, sou inocente da cidade, do amor, sou, eu 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 sou, sou, eu 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 sou, Ah, mas e você te sou eu e você te sou eu Meu bat representative, o meu aleve é o azulão O meu pobre é paz, rapaz é paz Sou armaz�� minha renda baixada Élom, botão de respiração Semente de uma das união E você sou eu e você sou eu O meu batinter é o sei E você te sou eu e você me sou eu O meu branco é paz, rapaz é paz Sou armaz�� minha renda baixada Élom, botão de respiração Semente de uma doce E faz a dica do que eu sou E eu sou Mais uma hora que não é vida Em busca de uma longa vida Todos querem saber quem sou eu Sou que eu sou, sou que eu sou do que eu sou Sou inocente E se me quer ter, me quer ter, me quer ter Sou eu sou, sou que eu sou do que eu sou Sou inocente da cidade do amor E você como é, Gê? E você sou eu Eu vivendo no sangue, eu acho eu O meu coração à nossa Escrima meu senhor Sou a somente da cidade do amor E você me sou E você me sou Eu sou eu Com o meu coração à nossa Sou eu sou que eu sou Sou a somente da cidade do amor E você me sou Alô machada, fui um menino Eu vivendo no sangue E olha mais, eu sou tia Só mais uma água e madrinha O naranja é e busca de amor É e busca de uma nova vida Todos querem saber quem sou Eu sou o como eu sou Sou o cacinho e eu sou Sou a inocente da cidade no amor Eu sou o como eu sou Sou a inocente da cidade no amor Bate o ponto aí